Lua Cheia Com saudade de você O começo da canção tem seu jeito Quando chega no refrão não tem defeito Numa frase à toa eu me lembro de você Ponte de inspiração Vem me tocar Ponte de inspiração Vem me tocar Ponte de inspiração Vem me tocar Ponte de inspiração Ponte de inspiração Ponte de inspiração Ponte de inspiração No compasso dessa chuva na janela Ouço uma melodia, penso nela Minha musa louca Nunca vou te esquecer Todo quarto de hotel Mesmo drama Sinto sempre teu perfume Em toda cama Uma noite é pouca Eu preciso de você Ponte de inspiração Vem me tocar Ponte de inspiração Vem me tocar Vem me tocar Ponte de inspiração Vem me tocar Vem me tocar Coração Vem me tocar Ponte de inspiração Ponte de inspiração